Guardiões dourados, carruagem de alabastro, o espírito do oeste, com licença, senhor, seu espírito. Ah, que beleza. Às vezes, precisa cavar fundo para achar o que procura. Você conseguiu. Isso aqui é o céu? Se fosse, eu estaria comendo pastel com a Kim Novak. É, aposto que sim. O que você está fazendo aqui? Buscando, igual a você. Ah, mas eu nem sei mais o que procuro. Nem sei mais quem eu sou. É, não chamavam o senhor de homem sem nome? Ah, hoje em dia se inventa nome para qualquer coisa. Não importa do que te chamam. São as ações que fazem o homem. É, mas as minhas ações só pioraram tudo. Eu sou uma fraude, uma farsa. Meus amigos acreditavam em mim, mas eles precisam de um herói. Então seja um herói. Ah, não. Peraí. O senhor não está entendendo. Eu nem deveria estar aqui. Isso mesmo. Percorreu uma estrada longa para encontrar algo que não está aqui. Você não entende? Não se trata de você. Se trata deles. Mas não posso voltar. Acho que não tem escolha, filho. Ninguém pode fugir da sua própria história. Então você conseguiu. Exato, compadre. O outro lado da estrada. Você viu... Aquilo? Cada um no vê o que precisa ver. Bonito, verdade? Não. Sim. Ven, amigo. Quero mostrarte algo.